A Lenovo apresentou o Zouk Z2 no ano passado, um dispositivo intermediário que não é vendido aqui no Brasil e que alinha um hardware bem avançado, bem robusto, com preço competitivo. Esse cara aqui custa cerca de 190 dólares e, bem, realmente nós vamos ver agora se vale a pena importá-lo ou não. Se liga só! Olhando para o Zouk Z2, nós temos a impressão de que a Lenovo se inspirou um pouquinho no visual dos iPhones mais antigos. Pesando aproximadamente 149 gramas, o dispositivo tem um corpo com vidro na traseira, trazendo um visual mais retangular com 8.5 milímetros de espessura. Apesar desse visual mais quadradão, entre aspas, o Zouk Z2 acaba sendo um celular bastante confortável pelo fato de ser compacto. E mesmo aparentando uma certa fragilidade, o dispositivo até agora não nos causou nenhum problema com arranhões e afins. A qualidade do acabamento do aparelho é muito boa. Ele tem vidro 2.5D Gorilla Glass 4 nos dois lados da peça, o que também ajuda e muito na ergonomia. O único problema é que ele escorrega com uma certa facilidade, então se você estiver pensando em importar um desses, aproveite e pegue uma capinha protetora no pacote. Não existem detalhes extravagantes nesse celular. Os botões de volume de energia ficam na direita, mas o botão Home não é simplesmente apenas mais um botão. Vale lembrar também que o Zouk Z2 não tem os botões capacitivos aqui na frente da tela. Na realidade ele só tem esse botão Home, que também é onde fica o leitor biométrico. E você pode configurar nos ajustes do aplicativo para exibir os botões virtuais. Mas aí você vai acabar perdendo tela, o que acaba não sendo tão legal. Sim, esse botão aqui é pressionável, é claro, mas se você deslizar o seu dedo para um dos lados ele vai navegar entre os apps que estão rodando em segundo plano. Encostando seu dedo somente uma vez nele você utiliza o gesto de voltar, mas ainda existem outros atalhos bem interessantes. Se você encostar o seu dedo e mantiver ele por alguns segundos nesse botão, ou mesmo apertando e segurando ele, é possível determinar uma série de ações, tais como abrir um app específico ou outra atividade mais simples. No mais, ele substitui bem o uso dos botões capacitivos ou virtuais, e traz uma proposta muito interessante para o uso do botão Home. Vale lembrar inclusive que o dispositivo também conta com um leitor biométrico bastante rápido, e que também funciona quando o seu dedo está um pouco molhado. Vale repetir aqui, o seu dedo pode estar um pouquinho molhado que ele vai fazer a leitura, mas não muito molhado, é claro. Nas laterais o dispositivo é construído em metal, deixando o plástico apenas para os botões. Ele ainda tem slots para dois chips de operadora, mas infelizmente não aceita expansão via microSD. É interessante notarmos, no entanto, que tudo está localizado na lateral direita e na parte inferior, deixando os outros cantos completamente limpos. A tela LTPS do ZUK Z2 é de qualidade similar a de celulares mais caros, então se você procura uma boa experiência nesse quesito, ele certamente vai agradá-lo. Esse painel aqui tem 5 polegadas e se encaixa muito bem com a resolução Full HD, dando ao aparelho uma densidade aproximada de 443 ppi. As imagens são exibidas com cores muito mais nítidas do que em painéis LCDs mais simples, mantendo o aspecto bem mais próximo do real e melhorando também o contraste. Nas configurações do aparelho é possível escolher os modos de exibição. O primeiro deles enaltece os tons mais quentes, o segundo é o padrão e o terceiro vai mais para os tons frios. O ideal aqui é deixar tudo no modo padrão, onde o contraste é mais perceptível. Existe ainda o modo noturno, que deixa a tela mais amarelada e reduz os tons mais azuis para você não cansar a sua vista enquanto usa ele no escuro. O ponto negativo desse display, no entanto, vai para o brilho, que chega até 400 nits. Isso é ok para um smartphone na sua faixa de preço, mas a visibilidade em ambientes ensolarados pode ser um pouquinho prejudicada. O Lenovo Zook Z2 é um dispositivo que alia hardware avançado de topo de linha com preço de intermediário. E, claro, isso é ótimo para o consumidor. Não por menos, o dispositivo carrega consigo um dos chipsets mais potentes de 2016. E, é claro, para os amantes de números, aqui vão alguns resultados de benchmark que o celular da Lenovo conseguiu. Lançado no ano passado, o chipset que acompanha esse modelo continua se saindo muito bem. O desempenho do Zook Z2 está à frente de modelos que custam aproximadamente o mesmo valor aqui no Brasil. E, de fato, o aparelho não deixa os usuários na mão. Esse smartphone da Lenovo facilmente consegue rodar todos os principais jogos da atualidade sem nenhum engasgo. Títulos como Injustice e Asphalt 8 rodam tranquilamente, bem como os jogos mais leves, como Mario Run e Badland. Navegar na web e utilizar aplicativos mais simples, como mensageiros e redes sociais, então, não é nenhum esforço para o Zook Z2. Ele vem equipado com Android 6.0.1 Marshmallow de fábrica, rodando sobre a interface própria chamada de ZUI. Ele também vem com pouquíssimos aplicativos pré-instalados e até mesmo o pacote da própria Google não vem por completo. Mas, apesar desse visual mais limpo, alguns ícones e menus foram reajustados e nem tudo está traduzido para o português brasileiro. Estranhamente ou nem tanto assim, temos um painel de atalhos extremamente parecido com a central de controle do iOS. Basta rolar o seu dedo de baixo para cima na tela que essa central é exibida, porém com mais opções do que no mesmo recurso da Apple. É possível ainda escolher a ordem desses ícones que serão exibidos na central, mas basicamente são todos atalhos para ativar e desativar as redes, tirar um screenshot ou até mesmo desligar e reiniciar o seu aparelho. Como estamos lidando com o celular chinês, nem todos os usuários terão paciência para alterar o software e realizar outros processos que aparentam ser intimidadores. O dispositivo não conta com atualizações via OTA fora da China, ao menos até a data de publicação dessa análise. Sendo assim, atualizá-lo também pode ser um certo desafio para os usuários mais leigos, mas não é nada tão complicado assim e nem nada tão impossível. E mais uma coisa sobre o Zook Z2. Esse cara daqui não tem NFC, então você não vai conseguir utilizar os serviços de pagamentos móveis com ele. O alto-falante que fica aqui embaixo também deixa de lado os graves e a qualidade não é uma das melhores. Quando você está jogando, também ocorre de você abafar essa saída de som. É uma posição não tão atraente assim, né? O sensor principal do Zook Z2 tem 13 megapixels com abertura de f2.2 na lente. Ele também tem foco por detecção de fase e contínuo, e esse conjunto funciona de modo bem rápido. O flash dele é único, o que talvez possa incomodar algumas pessoas. Mas também existe um microfone secundário para ajudar na captura de áudio e reduzir o ruído. Se comparado a outros intermediários, o Zook Z2 realmente leva uma boa vantagem em relação às fotos. O HDR salva esses cliques na maioria das vezes, fazendo com que as cores não sejam distorcidas quando o modo está desativado. Ele também consegue manter um belo nível de detalhes, mas prepare-se para segurar firme durante as capturas com o HDR ligado. Durante o dia e com boas condições de luz, os cliques ficam impecáveis para o que a Lenovo propõe. Nós só sentimos bastante falta de um modo manual no aplicativo nativo de câmera, que na realidade é bastante simples. Os cliques realizados durante a noite, porém, é os que não agradam tanto assim. Boa parte dos detalhes de um cenário é descartada, e se não fosse pelo HDR o nível de ruído seria muito maior. Ele também tende a saturar um pouco as imagens, o que pode ser bom ou ruim, e isso vai depender do ambiente. O ZUKI Z2 também pode gravar em 4K ou Full HD com 30fps, e ele também conta com um modo de câmera lenta que é bem interessante. Com ele, é possível gravar com 120, 240 e 960fps. Sim, 960fps. A diferença entre esses três modos aqui acaba não sendo tão perceptível assim no resultado final, o que nos leva a crer que esse seja algum bug de software que pode ser corrigido posteriormente. A qualidade das gravações também é bem bacana, e a estabilização do sensor funciona bem, algo equiparável ao do Moto G5. É possível ainda notarmos a presença de leves borrões quando o celular é movimentado, e principalmente no modo de câmera lenta nós nos deparamos com um certo delay. O resultado dos vídeos, porém, fica normal, sem nenhum problema por aqui, mas na resolução 1280x720px. Já a câmera frontal do aparelho é de 8MP com abertura f2.0 na lente, e ele também pode gravar em Full HD com 30fps. Aqueles curiosos modos de embelezamento têm sim um certo efeito nesse aparelho, mas você pode desativá-los facilmente. O resultado das imagens também é bom para as redes sociais e afins, um uso mais simples. A câmera frontal dele, de fato, não está tão acima da concorrência, mas também não fica abaixo. A bateria de 3.500 mAh do ZUK Z2 é recarregada em cerca de 90 minutos com o carregador padrão que vem com ele. Nós realizamos um teste onde o celular reproduziu um vídeo por streaming durante uma hora, conectado apenas ao Wi-Fi e com um brilho no máximo. O resultado disto foi uma descarga média de 15% a 16% por hora, algo bem dentro dos padrões. Em uso normal, considerando o 3G e o 4G ligado o tempo inteiro, o ZUK Z2 consegue passar quase dois dias fora da tomada. Se você for um usuário bem mais sossegado, provavelmente vai atingir essas 48 horas com ele ligado numa boa. Com um uso mais intenso, ainda assim é possível atravessar o primeiro dia e chegar ao segundo com um pouquinho de carga. Com isto em mente, saibam que a bateria do ZUK Z2 é um dos pontos mais fortes. O ZUK Z2 realmente impressiona com seu hardware de ponta e preço baixo. O custo-benefício dele é um dos melhores, mostrando que o mercado de intermediários ainda tem muito o que surpreender. O aparelho conta com leitor biométrico bem rápido e uma certa abundância no hardware. Além de carregar um visual bem elegante, a sua tela é de alta qualidade e alguns aparelhos mais caros ficam bem para trás em comparação com ele. A falta de NFC e proteção contra a água, porém, são pontos bem decepcionantes. O software global não está totalmente traduzido para o português brasileiro e você também pode se deparar com alguns bugs. Calma, não é nada tão preocupante e nem vai atrapalhar a sua experiência geral de uso, mas para os perfeccionistas isso pode ser um certo problema. E aí, o que vocês acharam do ZUK Z2? Vale lembrar que esse modelo aqui não é vendido no Brasil, então você vai precisar importá-lo. Mais ou menos 190 dólares é o preço dele, mas nós vamos colocar aqui na descrição desse vídeo os links da loja Banggood, para você comprá-lo por um preço bem bacana. Nós somos o Canaltech, se inscreva no nosso canal se você ainda não fez isso e até o próximo vídeo.